Agora só a minha voz. Doutor Rubens, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por essa entrevista. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor já tem tanto trabalho, são três delegacias que o senhor cuida, como o senhor consegue se relacionar com a família, o que a sua família acha disso tudo? Olha, a tua pergunta é bastante interessante. Nós temos uma vida muito ativa, na verdade, tanto profissionalmente, tanto quanto socialmente, e eu não posso deixar de lado a minha família. Eu tenho uma esposa, a senhora de Eunice, o Filipe, meu filho e a Heloísa, minha filha também, que é casada com o João Augusto. Mas eu consigo, de uma maneira ou de outra, talvez não satisfatoriamente, mas eu tenho conseguido levar, tanto o trabalho, tanto a relação familiar, quanto a relação social. É extremamente agitada a minha vida, na verdade, mas nós temos que tentar levar. Eu levando cedo, eu venho do trabalho, eu venho aqui a muitas pessoas, eu faço o atendimento aqui, eu vou para a rua, para as delegacias também, à noite eu ainda vou em algum evento, e às vezes ainda saio na madrugada. Sobre o seu evento, o que o senhor disse, eu também tenho uma perguntinha para o senhor. Como o senhor consegue conciliar trabalho, evento e atender a população cuidando de três delegacias? Olha, você tem que tentar se coadunar na vida que você leva. Eu atendo a divisão, atendo as três delegacias, como você já falou, e eu vou nos eventos, eu saio daqui, eu vou no jantar, eu vou no aniversário, eu vou encontrar pessoas que não têm o que aniversar, e eu tenho que tentar ainda dar um pouco de alguma coisa minha para a família. Então não é fácil, é muito difícil fazer isso. Eu imagino, eu imagino. E quando eu trabalho assim, doutor Rubens, por que o senhor decidiu entrar na política? Olha, a política é uma consequência. Eu era delegado, eu era alcália, quando lá eu conheci uma pessoa política, na qual eu atendia na delegacia, eu atineiramente, a política às vezes precisa muito da polícia, com um encaminhamento, orientação, e eu conheci uma pessoa lá, e essa pessoa acabou me levando para uma filiação candidária, e acabou me levando para a política também. Isso, quando eu vi, eu era candidato, e aí, após isso, eu saí agora pela segunda vez, e foi isso que me levou, e lógico, aí você tem objetivos, se você tem alguns focos que você projeta na tua mente, na tua vida, para fazer como um político. E o senhor pretende sair novamente, candidato, a deputado estadual? Olha, nós vamos avaliar bem essa situação, é evidente. Com a votação que eu tive, eu fiquei primeiro suplendo, e eu não posso deixar, de repente, de agradecer a esses leitores que botaram em mim, saírem para novamente. É quase certo que a gente vai continuar em uma caminhada por isso. Eu gostaria de dizer ao senhor, que se o senhor resolver sair a candidato novamente, pode contar com o meu apoio, e com certeza em todas as minhas e minhas e minhas também, tanto de Curitiba, como de São José Finais, e de Salto do Paraná. Olha, eu quero te agradecer, profundamente mesmo, por essa tua colocação, porque é muito importante, uma pessoa conhecida como você é, que está no meio, importante, que é o meio das belezas, das mulheres, dos homens também, que eu não posso deixar de dizer, você vai nos levar a um novo, a novos caminhos, de pessoas que talvez não estivessem no meu, no meu dia a dia, no meu roteiro de vida profissional, de política. Eu agradeço, de coração. Imagina, eu que agradeço. Doutor Rubens, eu estou fazendo agora com o meu concurso, o Miss Paraná Top Word, uma campanha sobre doação de sangue. Você disse, o senhor disseste também para os jovens, para pais e mães, a importância da doação de sangue para o nosso país? Olha, você coloca um item extremamente interessante, mas importante. Eu fui doador de sangue, doei muito tempo de sangue. Depois você chega numa fase da vida que você não tem, eu até gostaria ainda de doar, mas não é permitido mais. Mas eu queria pedir aqui aos jovens, principalmente, as pessoas, não tão jovens também, mas que têm condição de doar, que doem sangue, que passam isso porque elas estarão salvando vidas, elas estarão salvando, às vezes, crianças, com condição de sangue, e que isso é muito importante. Doem sangue, o que é muito importante. Vocês agradeceram muito a sua atenção, vocês agradeceram a sua entrevista e poder contar sempre com o senhor nos meus eventos, nos meus trabalhos e também o senhor pode contar comigo a partir de hoje. Olha, eu me coloco inteiramente à sua disposição, agradeço a tua prestatividade conosco e conto conosco também naquilo que eu preciso. Muito obrigada. Obrigado.